Salve, salve aí família Palmeiras, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Mais um pré-jogo né, dessa vez aí Palmeiras e Botafogo vão jogar nesse sábado às 9 horas no estádio do Paquembu E aí torcedor, o que esperar? E aí torcedora do Palmeiras, o que esperar desse jogo de amanhã? Time aí vindo de dois empates e uma derrota, último jogo aí clássico né, perdemos para o Santos E aí torcedor, o que esperar? Bom, antes de tudo aí, eu quero agradecer aos novos inscritos, da hora mesmo mano, estou feliz demais, já passamos dos 400 Você que ainda não é inscrito, pô mano, dá essa moral aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada E tamo junto mano, tamo junto, vamos chegar aí, se você estiver gostando, já deixa o curtir aí nesse vídeo para fortalecer o canal Firmeza? Então vamos lá, Palmeiras amanhã com muitos desfalques para o jogo contra o Botafogo Mano Menezes vai ter problema, o Everton ainda na seleção brasileira, Gustavo Gomes na seleção paraguaia Felipe Melo, suspenso, terceiro cartão amarelo O William foi expulso e o Luiz Adriano né, o que você acha que aconteceu aí com o Luiz Adriano? Mano, mais uma contusão né, mais um jogador bichado, mais uma das contratações do Alexandre Marcos Então mano, vai ter problemas, vamos ter problemas também ao enfrentar o Botafogo Porque o Botafogo está vivendo ali, está passando por turbulência também né E não vai ser jogo fácil, eu acho que eles vêm fechados, igual o Atlético Mineiro E a gente teve muita dificuldade, então eu não espero vida fácil amanhã E também não estou criando expectativa mais, não crio mais expectativa esse ano Para mim esse ano acabou, eu não sei você, comenta aí embaixo torcedor, torcedora do Palmeiras O que você acha desse ano, você ainda acredita no título, acredita no que esse ano? Eu acredito que o Palmeiras vai ficar entre os quatro ali do Campeonato Brasileiro e já está de bom tamanho O título, no título, eu não acredito mais né, eu não acredito mais E já quero propor um desafio aí para você Se caso o Palmeiras for campeão, é lógico que eu vou torcer para ser campeão Mas se caso o Palmeiras for campeão, o que você quer que eu faça? Comenta aí embaixo Ah Pedro, se o Palmeiras for campeão, sei lá, você... Mano, usa a sua criatividade aí velho, comenta aí embaixo aí Firmeza? Então eu proponho esse desafio aí para você, me desafiar Mano, então eu não espero muito, não espero muito do Palmeiras amanhã Creio que o Mano vai colocar o Fernando Praes no lugar do Jailson No lugar do Felipe Mello ele vai vir com o Thiago Santos No lugar do Willian ele deve entrar com o Zé Rafael E lá na frente é o Borba ou o Deverson Eu, na minha opinião, eu tiraria o Diogo Barbosa Que não está jogando nada, não está jogando nada Não vem jogando nada faz tempo Eu não sei o que aconteceu para ele não colocar o Vitor Luiz Não sei o que está acontecendo aí com o Vitor Luiz Se você souber, deixa aí embaixo também no comentário Porque eu não sei o que está acontecendo E vamos aí, gente, vamos aí, gente, para mais um jogo Não acredito que vai ter casa cheia amanhã Parece que 18 mil ingressos, vendidos antecipadamente E no pós-jogo eu venho aí Tomara que com os três pontos, né Tomara que eu venha falar aí de mais uma vitória do Palmeiras Então é isso, rapaziada Então é isso, mano Não esquecendo que com 500 inscritos Eu vou sortear um ingresso para ver o jogo do Palmeiras Não está fácil assistir o jogo do Palmeiras Mas quem sabe você seja o sortudo aí, né De ganhar um ingresso E com mil inscritos Eu vou sortear uma camisa Que meu amigo Felipe Ele me deu, né Ele me cedeu essa camisa aí Para sortear no canal E eu vou deixar aqui embaixo O link da loja dele Na descrição do vídeo Lá vai ter essa camisa Se caso você queira comprar Vai ter essa camisa Tem umas outras coisas também Então dá essa moral aí para ele Visita lá o site da loja Creio que você vai achar alguma coisa da hora Que você queira comprar Firmeza? Tamo junto aí, família É nóis Avante palestra Tchau! 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 Obrigado.